Era verão Tanto se fez um dia atrás Às vezes me sinto em paz Meu coração já não quero mais Nas ruas desse lugar Não pude mais me encontrar Pelas ruas desse lugar Não quero outra vez andar Porque eu preciso viver Eu preciso correr daqui E vagar por aí E agora o verão Parece-me em vão Mas acho que não Vai ser pra você num sonho fugaz Vai ser pra você, pra mim tanto faz As vezes me sinto em paz Meu coração já não quero mais Nas ruas desse lugar Não pude mais me encontrar Pelas ruas desse lugar Não quero outra vez andar Porque eu preciso viver Porque eu preciso viver Eu preciso correr daqui E vagar por aí 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 E vagar por aí